Música Em sintonia com os anjos, é um curso baseado numa velha tradição das escolas de magia. Uma das técnicas de magia mais profundas chama-se sigilização mágica, onde você traça certos desenhos e certas figuras que são projetadas para o seu inconsciente, e a partir dali são feitos contatos com gênios, com entidades, e neste caso, com anjos. Como estas técnicas não dependem muito da nossa mente racional, ela é especial para ser usada em momentos de perigo, em momentos de tensão, diante de situações desagradáveis, quando eu preciso de uma ajuda mais forte, quando eu preciso de uma mudança mais forte e mais efetiva. Porque muitas vezes, quando eu tenho em mente o meu problema pensando nele, eu crio uma tensão que afasta a solução. Porque a ansiedade é a crença que não vai acontecer. Mas, quando eu jogo para o meu inconsciente, uma informação através da sigilização mágica, ele funciona automaticamente, sem que eu pense nele. Porque esta é a função da sigilização. Então, convido você a vir fazer sintonia com essas entidades angelicais, através de um processo mágico, mas, muito eficaz. Vem fazer comigo este curso. Vai ser muito eficiente e muito bom para você. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASIL